De volta com o Diversidade, vamos ouvir um pouco mais desse instrumento chamado trombone. Trombone, 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 trombone. Trombone, trombone, trombone. O que é exatamente embocadura? É um pedaço do instrumento? É uma técnica? Explica para quem está em casa e não entende. A embocadura é o lugar onde você toca o tiro de sonho do instrumento. Então ela não depende necessariamente do instrumento, mas sim a posição que você vai colocar para tocar a maioria das notas do instrumento. Vamos assim, passar para uma linguagem bem popular. É como assobiar. Tem gente que consegue assobiar de um jeito e outras de outra forma. Um com a boca mais torta, um com a boca mais... Ótimo, agora eu entendi.